para entusiastas a dica de hoje é como limpar né e daquela lubrificada aquela proteção nos seus portacarregadores e carregadores de cardex tá a idéia que é simples é lubrificar as borrachas né porque a borracha contempla um contato com o suor ela vai se degradando e também criar uma câmara protetiva aqui no cardex então pra isso vou desmontar aqui os parafusos certo são partes de metais de metal né que precisam de uma de uma proteção que estão em contato com o suor e tal para não justamente não enferrujarem é perceber aqui também tem uma borrachinha borracha vou desmontar aqui todo certo primeiro eu vou fazer isso no 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 porto carregador olha a idéia aqui simplesmente na parte de metal aplicar aqui aplicar um corrosion wax certo essa parte de borracha é tirar o excesso para justamente criar uma camada protetiva protetiva é somente para que é uma camada protetiva realmente entendeu outras partes de aço de metal que a gente tem aqui ó você quer de dentro de aço de metal também eu vou justamente não tem nada enferrujado é só tomar uma camada protetiva passar um corrosion wax vou tirar o excesso com um paninho aqui certo também tirar o excesso ó fica levemente melado é o que eu coloquei o médico ele te deixa uma camada protetiva isso é muito bom que protege de fato contra a oxidação nas borrachas e no porta carregador sorris eu vou passar primeiramente um pano vou usar outro pano aqui seco para tirar o excesso de sujeira que tem aqui dentro poeira e tal e depois eu vou vir aqui com silicone spray e vou dar uma camada protetiva tanto nas borrachas com aquela edificação nas borrachas com a proteção quanto na cardexina que também é um plástico é um plástico termo moldado né então passei ele seca rapidinho tem uma camada protetiva mesmo dá até uma coloração mais bonita mais novo né e a ideia justamente essa aqui é uma camada protetiva então já joguei aqui dentro pouquinho agora vou vir com um ó posso pegar aqui uma chambinha fino não machucar com cuidado para não machucar o cardex tirar o excesso nos cantinhos com pano olha a diferença é mais novo a borracha já tá com coisa e vou montar novamente certo para montar aqui vocês observaram essas peças aqui são de trás né onde vai a borrachinha aqui na frente a outra borracha e a mesma coisa e as portas carregadoras são da sabre tá mas esse processo de limpeza lubrificação deve ser feito em todos na verdade e aí agora eu venho com e e a cravinha que fica na frente e com o parafuso observe bastante senhor como é que vocês estão tirando para justamente depois vocês colocarem da mesma forma eu apertei aqui percebi que não precisa apertar com tanta ignorância e tá montado o porta-carregador até a coloração dele onde ficou vou separar aqui os planos para saber qual que usei com qual e agora eu vou fazer a mesma coisa no coude certo senhor vou desmontar todo o coude toda parte no tal se bem que essa parte aqui eu não sei como é que tira vou descobrir agora tá vou desmontar aqui o e aí 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 é realmente não é tão simples assim tão fácil tá essa parte de metal aqui não conseguir tirar mas Vou, pelo menos, lubificar os parafusos, certo? O parafuso caiu aqui. São esses aqui. Pronto. Na verdade... Pronto. É esse parafuso maior. Então está desmontado. Eu não consegui tirar essa partezinha aqui toda, certo? Não sei se ele dobra depois, não sei como é que funciona. Mas eu não consegui tirar. Para que eu não consegui, eu também não vou ficar forçando. Bora lá. Eu vou... Mais partes metálicas primeiro. Corrogem o X nas partes metálicas. Vou tirar o excesso. Vou pegar a escovinha aqui, porque como aqui já deu oxidação, eu vou tentar dar uma escovada. O mínimo que seja, é bom dar uma escovada. Pessoal, aqui está bem quente, está um pouquinho de barulho aí, mas é porque é o ventilador. Eu não vou desligar, porque realmente está quente. Corrogem o X. A gente fica olhando para o vídeo e acaba se perdendo, né? Ainda bem que eu pude observar e fiz essa correção aí. Corrogem o X nessa parte. Pode ficar já aqui com o rogem o X. Já escovi. Vou tirar agora o excesso do corrogem o X. Vou tirar agora o excesso do de cá. Tirei. Agora, vou tentar aplicar aqui um pouquinho. Nessa chapa aqui. Ver se é possível. Estou misturando os panos, já. Mas apliquei aqui um pouquinho. E agora eu vou para o silicone, senhor. O silicone é bom porque ele seca com facilidade, ele não fica resíduo. É bem fácil secar. Olha a diferença do brilho do couro. Simplesmente passa no silicone. Isso vai ajudar na durabilidade do material. Embora o cara que já seja um material bem resistente. Talvez o vídeo fique um pouco longo aí. Eu vou tentar adiantar algumas partes, né? Mas se não ficar, espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou... Verificar essa parte da borracha. E esses três borrachinhas aqui agora de novo. O silicone nas borrachas. E agora... Pronto. Vou montar aqui rapidamente, senhores. O couro de trás para frente, novamente. Pronto. A CIDADE NO BRASIL E esse foi o vídeo de hoje Lubrificação e limpeza Dos porta-carregadores Do carregador da Sabre De Kardex Se gostou do vídeo, se inscreve, curte, compartilha